Esse monstro, o Caldino vai começar, o Sábado Brasileira vai chegar na resposta, vou soltar aquele 20 e vou começar. Vem, vamos pra cima aí, família! Na moral, tá ligado. Ainda tem Santa Cruz hoje que não vai encontrar. Vamos para o bloco. Ué, 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 ué. Ai, demorou. Vem, Jerão! É agora, hein? Agora, hein? Toma, 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 caralho! A brain de ohioza gold. Toma, 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 toma. Caralho, man. Seu seu teu cara não merece que importa, matem. Até o seu europa. Um eurozinho, pra você mudar. 3 Matou novamente hein? Começou em cá. Mãe, então vamos começar essa pita. Porque você sabe que eu planejo belo. É porque esse cara é com um sangue, você sabe que eu vou mandando repertórios. Você tá ligado que agora você é um animal É porque você é o salvador E eu vou decapitar quem liga a mão do capital Você é um animal, você sabe que você não tem a ideologia É, porque agora Eu vou te amassando somente como é magia Trouxa, você sabe que É, o pit sai do tempo, mas Mano, a gente consenta Tá ligado que mano, camarada, você não chega em lugar nenhum Vou te batendo, não acho o seu talento Nem usando zoom Você falou até de capital, sabe que você é mais um Na verdade você não é da batalha Você é só um MC, DF, mano Sinceramente, você sabe que agora eu já tô te batendo Não sei se você pegou DF, mas sabe que a rima eu vou desenvolvendo Você fica me olhando pensando na rima Você falou até que eu sou otário Só que se o papo é RF, você sabe que você é só um estagiário Enquanto eu sou um mano que vive da arte É da arte que faz o próprio salário Você é só um escravizado que baba o ovo de vários empresários Logicamente que não Você sabe que você não tem a sua noção É porque eu tô tipo um único otário e hoje eu tô demitindo os patrão Mas você não entende essa pista Até porque aqui pra mim você ramela Na verdade não é F1, é F4 trouxa Eu vim fechar a janela Mano, você quer fechar a janela e eu quero abrir porta Você é um fusão Não adianta você demitir o padrão Eu omiti o padrão Mano, sinceramente, você sabe que agora eu te mostro que essa que é a reflexão Sua rima é muito fraca Por isso o guinimano Seu papo é todo em vão Não, na verdade eu não vou omitir essa vida Tá ligado, eu vou inverter Não, muito pelo contrário Não fui omitir, eu vim subverter Ô, seu otário Entendi o dicionário pra você ser um abecedário Na verdade eu ser um trutão Na verdade eu ser um democabulário Nossa, na verdade, na verdade, mano Você sabe que agora esse é pra entender Você falar na verdade O pior tipo de mentiroso é o que mente pra você Mano, sinceramente, não existe na verdade Quando o seu verso é mentira Só que eu gosto de verdade e mentira Tem perna curta e aumenta minha ira Ô, demorou? É porque você é um arrombado Você até pareceu aquele cara do ES do cubo quadrado Mas tá suave, meu truta Você sabe que a rima é resoluta Na verdade você não é um MC de verdade Você é um MC de mentira absoluta Mano, eu sou um MC de mentira absoluta Agora eu sigo nessa pista Saiba que a verdade e a mentira É apenas um ponto de vista Você falar que eu sou uma mentira Mano, você sabe que isso é verdade Muitos disseram que meu corre era mentira Só que no futuro virou realidade Toma, tá bom pra você, amigão? Votação rápida de quem começou Para quem terminou Barulho para Galtino Barulho para Salvador Salvador para a próxima Quais outros quer grita de novo? Quem sim? Chega mesmo